Música Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende A nossa convidada de hoje é a psicóloga Luciene Casaruto Luciene, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende Obrigada, Joel Luciene, um trabalho que você iniciou e desenvolve em Andradas é o grupo de mães, de gestantes na Casa de Formação Santa Terezinha e é um trabalho que você realiza abordando diversos temas para auxiliar, trocar experiência e uma acabar ajudando a outra Exatamente, o grupo de mães já acontece há quatro anos na Casa Santa Terezinha e desde o seu início a proposta foi essa um grupo que tem um objetivo psicoterapêutico onde as mães vão, compartilham das suas experiências e acaba compreendendo muito das suas situações, das suas vivências um grupo psicoprofilático, que é a prevenção da saúde mental e psicopedagógico, que é no intuito também de ensinar muitas coisas para essas mães Então, o grupo é um grupo de muita partilha, de conhecimento, de troca de informações e que tem sido muito bem aceito O momento que a gente vive são os desafios e você vem desafiando as pessoas que participam do grupo? Exatamente, o grupo sou eu, como psicóloga e eu tenho mais quatro mães que me auxiliam na formação desse grupo E nós começamos a pensar, nós estamos numa época onde os desafios são muito bem aceitos seja para as crianças, para os adolescentes e por que não desafiar essas mães? Então, nós propomos a cada encontro um desafio e esses desafios são sempre com os mesmos objetivos que é mostrar para os pais que viver hoje em tempos pós-modernos mas de uma forma, buscando o equilíbrio os vínculos, a união da família continua sendo muito importante para as crianças Então, a cada encontro nós propomos um desafio Os nossos desafios são os desafios do pelicano azul porque o pelicano é uma ave na sua simbologia que ela representa é uma ave muito grande mas que representa o acalento dos seus filhotes então, ele tem um bico muito extenso então, na falta de alimento ele arranca com o seu bico a sua própria carne para alimentar seus filhos eu acho que é um pouco disso que a gente precisa hoje é a gente deixar as nossas vivências a nossa rotina um pouco de lado para cuidar dos nossos filhos Hoje, você percebe que isso vem acontecendo ou os filhos estão ficando de lado muitas vezes invisíveis à realidade ou seja, existe um convívio familiar mas que a pessoa passa despercebido? Sim, existe a família mas as questões que vêm surgindo geralmente têm sido relacionadas ao tempo que essa família tem ou para a criança ou para o adolescente eu costumo dizer que nossas famílias estão vivendo numa espécie de ilha então, cada quarto, cada cômodo da casa se tornou uma ilha e é como se um não conseguisse chegar na ilha do outro os pais estão atordoados com multifunções o tempo está curto não tem tempo mais para olhar, para conversar para saber o que está se passando na vida do filho para saber o que ele tem feito pela internet no computador, nos jogos então, os pais estão ficando um pouco ausentes por conta de uma rotina conturbada e a nossa intenção é justamente o oposto fazer com que esses pais consigam se aproximar dos filhos tornarem visíveis de novo na família e dar conta, né? se há algum sofrimento se há alguma questão se há alguma dificuldade dos filhos conseguirem suprir dentro de casa e não deixar que a internet, a televisão supra tudo isso Quando o filho, a família fica invisível isso pode gerar consequências futuras? Sim, nós temos hoje um grande número de tanto de crianças e principalmente de adolescentes adoecendo há 20 anos atrás você não via falar de um adolescente com transtorno de pânico de ansiedade depressão e hoje tem se tornado comum até mesmo transtornos psicóticos tem sido cada vez mais visto por conta dessa desunião dessa falta de um vínculo gostoso positivo dentro da família A referência à família A família Ela está se perdendo hoje? Sim, sim Eu falo que no mundo pós-moderno está havendo a desumanização do ser humano Então a gente está cada vez mais ligado no computador nas redes sociais e desligado do que é humano aquele que está do meu lado E com isso a família vai deixando de ser importante Eu me conecto ao outro que está lá do outro lado do mundo está em outra cidade mas eu não me conecto àquele que está do meu lado Então os referenciais hoje da juventude têm sido os heróis dos filmes das séries que eles assistem e está deixando de ser pai e mãe Muitas vezes não existe o diálogo em casa É tradicional mas muitas vezes as pessoas só se falam por mensagens acabam perdendo esse contato físico Sim, por isso que há desumanização porque parece que a gente consegue lidar com uma máquina mas não consegue lidar com os jovens Agora o que será que tem mudado? São os jovens ou são a forma dos adultos se relacionarem? Porque eu vejo muito na minha experiência clínica jovens falando que só conversam com os pais mesmo que dentro de casa pelo WhatsApp Então o que está acontecendo que não consegue mais ter essa aproximação? É só a falta de tempo? Ou é desinteresse? Ou é um interesse muito grande por si mesmo que faz com que esqueça do outro? O que vem acontecendo? Então isso é uma preocupação muito grande porque mesmo que o adolescente ele tem uma necessidade de deixar um pouquinho a família para viver mais em grupo mas ele ainda depende emocionalmente da família ele ainda está em fase de desenvolvimento quer dizer que a família é fundamental O último tema que você trabalhou foi sobre os avós hoje eles estão sendo aí peça-chave em muitas famílias para a educação para o convívio de jovens pais trabalhando e a responsabilidade fica com os avós É, avós deveriam ser ótimos educadores no sentido de educar as emoções porque avós é isso, né? Eles são muita emoção tudo aquilo que pai e mãe precisa tomar um pouco de cuidado para não ser demais para poder colocar limite regras os avós entram ao contrário eles são muito carinho muito afeto sensibilidade compreensão principalmente então os avós modernos também tem caído nisso eles acabam sendo responsáveis por uma educação dos netos que não era para eles e os pais acabam liberando cada vez mais os netos para os avós educarem e acaba deixando a função pai e mãe de lado então acho que precisa repensar esse contraponto como fazer se os avós são auxiliares então precisam ocupar esse lugar de auxiliar não ser responsável total pela educação dos netos Você e no próximo encontro acontece quando? O próximo encontro vai ser dia 26 de agosto às 4 horas na casa de formação Santa Terezinha e nós temos um tema bastante gostoso e importante também que vai ser a importância do pai já que agosto é o mês dos pais vai ser a importância dos pais na vida dos filhos desde a gestação até a adolescência Luciene Obrigado pela participação até uma próxima oportunidade Eu que agradeço estou sempre à disposição Conversamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Luciene Casarotto A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.